Este programa está ligando com um público dos apóstolos do inspírito do da Hora. A Netflix está trazendo animes dublados. A Funimation chegará no Brasil também com vários animes dublados. Essa seria a segunda fase de ouro da dublagem! Quais impactos trará para o nosso mercado? Não acho que a segunda fase da época de ouro... Acho que a questão da dublagem já ficou muito pra trás! Mas eu acho que é muito importante pro mercado nacional ter essas empresas chegando pra cá Não só isso, você tem aqui a Funimation com animes dublados, a Netflix com animes dublados A própria Crunchyroll com animes originais E também agora a Manga Plus by Jump que está chegando ao Brasil aparentemente segundo rumores Então assim, o pessoal tá começando a enxergar mais o Brasil como um mercado A gente só tem que exigir preços justos pra que a gente possa consumir mais E consumindo mais nós teremos produtos oficiais e licenciados Por exemplo, os bonecos que você não encontra aqui no Brasil Podem começar a ser facilmente encontrados Camisetas oficiais e licenciadas e várias outras coisas que você só vê fora Tipo lojas de One Piece que não tem nenhuma no Brasil Uma loja oficial de One Piece, pode ser que chegue também Uma loja da Jump ia ser bacana, cara, imagina Vem uma exposição de animes do Estúdio Ghibli Igual tem no Japão lá, o Museu Ghibli Vem uma exposição aqui e tal É uma coisa muito boa, a gente só precisa ver porque a questão preço Brasil, né? Porque as coisas chegam aqui com uma boa proposta, mas chega caro pra caramba Você acha que embora estejamos consumindo mais animes por conta dos streamings e a internet A magia seja a mesma de quando assistíamos na TV aberta ou fechada Onde não tínhamos spoilers e tudo que tínhamos era a imaginação? O título do episódio era Brisa perde a luta Isso não é spoiler, mano Cara, eu não acho que esse negócio de magia vai ser a mesma Porque a gente envelheceu, velho Não vai ser a mesma coisa, não importa Por mais que você traga a mesma experiência que eu tinha quando eu tinha 10 anos Quando eu assistia a TV Manchete A magia não vai ser a mesma Bem que eu tinha 10 anos ou eu tinha mais? Não lembro, faz um tempo Enfim A magia não vai ser a mesma Porque eu tenho outra mentalidade, outras responsabilidades Eu acho que a magia nunca vai ser a mesma Não pra mim, mas pode ser pras novas gerações Eu acho que varia muito do... Não dá pra falar assim, a magia é a mesma Porque eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa Mas não é a mesma coisa Pra mim não é e nunca mais vai ser a mesma coisa Qual é o pior final que você já viu em um anime? Pra mim o pior final de anime foi o final do anime de Naruto Eu falo isso porque O mangá, ele até tem um final satisfatório Porque tipo, beleza Mostra aí o Naruto entregando a bandana Depois termina com ele aqui Indo fazer uma reunião como o Hokage Achei muito incrível porque tem ali a referência a One Piece Mas quando você pega o anime É como se você esperasse o Luffy virar o rei dos piratas E o anime de One Piece termina sem o Luffy virar o rei dos piratas Eu, se fosse assim Essa parte que eu gostei bastante Foi essa parte aqui Porque ela termina muito parecida com como começou o mangá Só que eu ainda acho que eles poderiam ter feito alguma coisa Pra terminar o anime exatamente com essa cena aqui Ele olhando pra Konoha com o negócio balançando Eu acho que terminar o anime com essa cena aqui seria perfeito Mas não terminar com casamento, né? Porra, quem quer ver casamento? Aí você quer ver ele virando Hokage Vai ver o spin-off Não, porra, eu quero ver o anime Eu quero ver ele virando Hokage no anime, não no spin-off Só pra esclarecer uma coisinha, não é que o último episódio de Naruto tenha sido ruim Mas o jeito que eles escolheram finalizar foi uma coisa que eu considero como a pior finalização possível Por quê? O último episódio ele foi realmente emocionante Até reassisti ele depois que eu gravei esse vídeo Que tem ali o Naruto chamando o Iruka pra entrar como o pai dele, né? Toda a conversa, a Hinata, tal É muito fofa a homenagem pro Neji, pro Minato A frase do próprio Iruka Aquela cena de todo mundo mandando a mensagem é muito fofa Mas assim, é como eu disse É o anime que Naruto começou querendo se tornar o Hokage Porque se tornar Hokage era a prova de que ele tinha sido aceito De que ele tinha conseguido superar tudo aquilo que ele sofreu na infância E você termina o anime com o Naruto antes dele se tornar Hokage Então isso foi o que me incomodou Porque no mangá ele virou Hokage O mangá terminou com o Naruto como o Hokage E o anime, não Você tem que assistir spin-off E se quer ver Boruto Então acho que foi uma escolha infeliz a parte dos produtores Ou seja lá de quem que escolheu Quais outros animes além de One Piece você gosta? Eu vou tentar pensar de cabeça Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul, Shingeki no Kyojin, One Punch Man, Black Clover, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Tem muito, eu gosto de muita coisa Falo assim Ah, é os melhores Não sei Eu até pensei já em fazer algum top 5 ou top 10 de animes que eu mais gosto Mas esse sempre vai ficar alterando o top Então eu gosto de deixar assim Meu anime favorito é Dragon Ball, depois One Piece, depois Naruto E meu mangá favorito é One Piece, depois Naruto e depois Dragon Ball O que vem depois disso aí alterna pra caramba Ô Felipe, eu assisti o primeiro episódio de Fullmetal e não curti muito Você acha que eu devo continuar ou a premissa vai continuar a mesma? Você está passando pela mesma coisa aqui Quando eu assisti o primeiro episódio de Fullmetal Alchemist Brotherhood Eu achei uma bosta Falei, cara, que episódio chato Mas aí depois me falaram que a partir do segundo episódio que engrena Então assiste Mano, é um bagulho curto São 64 episódios, se não me engano, pouca coisa Enfim, assiste tudo, cara Faz a maratona, assiste rapidinho lá Porque se você não gostar Todo mundo sempre fala Ah, Fullmetal Alchemist é o melhor anime de todos os tempos Se você não gostar Pelo menos assistindo Você vai ter propriedade pra falar Ah, eu não gostei por causa disso, disse disso Eu acho que vale a pena você dar uma investida assim Se a gente ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Comenta aí embaixo Se você tem alguma dúvida Alguma coisa que você queira saber Fique à vontade Fica ligado aqui no canal Que eu sempre faço perguntas pra vocês aí Pra eu poder responder E se você quiser saber alguma coisa Sinta-se livre pra perguntar Quem sabe você não aparece no próximo vídeo Um beijo molhadinho no coração E tchau